Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal E enfim temos Esqueleto no Trono pela Iron Studios Para quem não lembra, a primeira peça, o primeiro conceito, vamos falar assim, não a primeira peça, mas o primeiro conceito apresentado no Insight da Iron Studios Foi o Esqueleto no Trono Então, enfim, ele chegou uma peça enorme, parruda e muito detalhada que eu vou mostrar aqui para vocês Para acompanhá-lo, deixei aqui do meu lado o meu Esqueleto Sideshow Que é uma escala 1 para 5 Tem uma série de diferenças de tonalidade, armadura, etc Trouxe aqui o Esqueletinho Minico E trouxe também outras coisinhas para mostrar para vocês no final do vídeo que valem o seu tempo aí até o final desse vídeo Então, isso aqui, de onde veio? Loja Penzendol Tio Tadeu Nogueira Lá a reserva é garantida sem pagar nada Só paga a hora que chegar Mas tem que cumprir com a sua reserva Senão você entra lá no caderninho negro Lá do Tio Tadeu Então, reservou, tem que cumprir Mas, não tenho estresse algum Chega rapidinho Você vê, nem chegou ainda Vamos falar, nem foi mostrado ainda no lote da Pisitois E já está na mão de quem fez a reserva Antes Deixa eu mostrar a caixa O pessoal gosta da caixa Aqui, ela vem numa caixa parda Um pouco suja e tal O cara que gosta da caixa Talvez se incomode um pouco Porque mesmo ela protegida na caixa parda Vem um pouquinho arranhada e tal Aqui, pra mim, não é um problema Então, reserva de verniz e tal Esqueletão na frente Uma caixa bem grande, hein? Eu não sei nem se ela Deve ser do mesmo tamanho da caixa do He-Man ou maior E atrás, a peça aqui Mais ou menos Quase Não, essa aqui está bem diferente, hein? Geralmente Me corrigindo aqui Geralmente A foto É exatamente Ou quase exatamente O tamanho da figura Aqui realmente tem uma diferença É uma foto maior Então Não representa o tamanho da peça mesmo Então Masters of the Universe Skeletor Iron Studios 1 pra 10 10 anos de Iron Então a caixa, vocês já sabem Vai pro lateral, olha lá E vai pro lixo depois Caixa grande, hein? O pessoal que gosta de guardar a caixa Essa aí vai ocupar mais espaço E Vamos falar do bichão aqui Sentado no seu trono Muito parecido Ou Muito inspirado Na sua versão da animação Filmation Aquela animação dos anos 80 Que boa parte dos velhos aí assistiram Por quê? Tonalidade O azul bem clarinho Botinhas Botinhas Porque as botinhas só foram inseridas Na animação Filmation Dos anos 80 Se você pegar outras versões O próprio esqueleto que eu tenho aqui Da Que era a Sideshow E agora a Twitterhead Tá continuando essa coleção Ou mesmo o esqueleto Minico Pezinho de monstro E por que o pezinho de monstro? Porque originalmente O esqueleto Quando ele foi concebido Nas minicomics Lá pra vender os bonequinhos Ele veio de uma outra dimensão E quando chegou em Eternia Queria lá os segredos Do castelo de Grayskull Quando você lê A história do esqueleto Nos quadrinhos Ele era o Keldur Meio irmão do Randor Filho do rei Miro Que deu uma pulada de cerca E pegou lá A mãe do esqueleto Que também Muito antes Matou o rei Grayskull Sendo Enganada Pelo rei Cobra Pelo King Riss E Quando ele estava À beira da morte Porque ele tenta Um golpe De estado Ele envenena Todo mundo Ele tenta um golpe As coisas dão erradas Seu rosto É Banhado Com ácido Ou uma solução Ácida E ele acaba Quase morrendo E quem o salva? O Rordak E quando o Rordak Salva ele E não é que ele salva E cura Mas ele une O Keldur A um demônio Que chama Demoman E por isso Os pés de monstro As mãos de monstro E etc Nessa versão Vamos falar assim Classics E na versão Dos quadrinhos Mas aqui Essa A botinha Inspirada na versão Filmation Então temos aqui O Havok Steph Que é a cabeça De bode Bem mais detalhado Que na sua versão Filmation Também Uma outra particularidade É que a cabeça Do bode Aqui Nos quadrinhos Da DC É o esqueleto É o esqueleto No passado Lá atrás Que acaba virando Um demônio É morto É assassinado Depois pelo Rordak E a cabeça E a cabeça dele Serve como Na ponta Do cetro E o esqueleto Só descobre Isso depois Então ele está Sentado O trono É muito grande A base Também É bem grandona E atrás Aqui todos Os esqueletos Que são Emendados Com corda Isso aqui está Muito legal Muito detalhado Atrás Aqui a coluna Vertebral Aqui também Do trono Bem Bem interessante A base Cheia de pontas Aqui da montanha Da serpente Não tem aquela Tonalidade roxa Da montanha Da serpente Mas lembra Muito Muito Obviamente A montanha Da serpente Então ainda Falando do trono Muito detalhado O meu tem Alguns detalhezinhos De colagem Isso não atrapalha Em nada Não me Tira A alegria De ter isso aqui Mas tem alguns detalhezinhos Algumas pessoas Mais detalhistas Devem perceber isso Talvez Se incomodar Não é o caso Porque o resto Tirando isso Está tudo muito Perfeito Muito bem feito Tanto a caveira Em cima Como a caveira Embaixo Tem uma mandíbula Ainda embaixo Aqui no trono E ele Aqui a cabeça dele A cabeça do esqueleto A cara Da caveira Amarelada No tom Da animação Porém lembra Lembrando que No tom O tom O tom não A caveira A cara do esqueleto Na animação É muito mais lisa Porque a animação É bem mais simplória E aqui você tem Mais detalhes Como se fosse Realmente uma caveira Sem carne Alguma Sem nada E você vê por baixo O pescoço Ele está aqui Pensativo Pensando no seu próximo plano E tudo muito legal O morcego Que tem aqui Que começa no peito E se estende Quase nas ombreiras Aqui É um cinza Metalizado O crossbones O crossbones Aqui Os dois Ossos cruzados No peito Também estão Metalizados E a roupa Também naquele tom roxo Da animação Filmation Então Muito legal O capuz Também tem detalhes Como se tivesse Se deteriorado Como se tivesse Um pouco Esgarçado Peça muito Muito bacana Na hora de colocar O cetro Isso requer Um certo cuidado Porque Eu acho que Todos são assim Mas o cetro Ele não entra A 90 graus Ele não entra Totalmente Na vertical Ele fica Um pouco Na diagonal Então Até o meu amigo Kikis Grogler Falou Puxa Arranhei todo O meu cetro Aqui O cabo Do cetro Quando eu fui colocar Eu vi que estava Um pouco difícil Depois Rapidamente Eu vi que tinha Um ângulo Um pouco Na diagonal Um pouquinho Para trás E ele entra Perfeitamente Sem arranhar nada A bolinha No Na outra Extremidade Do cetro Ela vem Solta A minha Está bem Soltinha Mas a hora Que eu apoio O cetro No chão A bolinha Fica presa Então Não tem Problema Algum E as duas Caveiras Chifrudas Aqui Na base Do trono Também Estão Muito Muito Bem feitas As cores Gostei Muito Eu tenho Um troninho Aqui Que eu já mostrei Um artista Fez para mim Fez a mesa Também Da montanha Da serpente Mas nem se Compara isso Aqui É muito Grande Então Quando a gente Coloca E faz uma Comparação Desse esqueleto Que chegou Hoje Lá da Penzendol Com o esqueleto Por exemplo Da Sideshow O esqueleto Da Sideshow A roupa dele É muito mais Armadura Então Além de ter Outros Detalhes Você vê Tanto a Ombreira Abraçadeira Abraçadeira São todos É tudo Parte De uma Armadura Que inclusive Protege o Pescoço O mesmo Acontece Com aquele Esqueleto Com aquele Busto Que vocês Já devem ter Visto Que eu tenho Aqui um Para um Da Twitter Que é realmente Uma armadura Aqui não é Uma armadura É mais realmente Uma roupa Assim como A gente lembra Lá da animação Dos anos 80 E a gente Quando coloca O minicor Aqui ao lado dele Aí sim A gente tem Aquele detalhe Do pé de monstro E a base Do minicor Está muito mais Próximo Da montanha Da serpente Por causa daquele tom Mais roxo Então legal Para caramba Chegou O caro Porém Lembre-se Que teremos Uma outra Versão Da Iron Studios Prometida Com preço Mais em conta Sem o trono Com A cabeça Levantada O cetro Levantado Então essa Promete Ser mais barata Inclusive está Com pré-venda Aberta Lá no No site Da Iron Studios No Scalibration Aquele evento Que está acontecendo Nesse momento Lá na Concept Store Também está Com a pré-venda Aberta Mas Esse aqui Do trono Ficou lindo Lindo mesmo Realmente Ele não poderia Ficar sem É claro que Isso me Atrapalhou Com outras Compras De outras figuras Inclusive De Masters Of The Universe Pela Iron Mas é uma É uma peça Que eu tinha Que ter Então quem gosta De esqueleto Quem é muito Fã Tem que ter Essa aqui E quem Não pegou Não fez a reserva Ficou sem Ainda Ainda tem Um outro esqueleto Que eu Como verme Se eu tiver Em condições Financeiras E de saúde Até lá Eu acho Vale a pena Pegar Fiquei pensando Até em pegar A outra E mandar Fazer uma Customização Com uma Armadura Mais Ao invés De roupa Mais armadura Mesmo Com cinza Preto Quem sabe A outra Dá até Para colocar Uma capa A peça Que vem Ela vem Dividida Praticamente Em quatro Partes Uma é a base A segunda É o trono Terceira É o esqueleto E quatro É o cetro Vocês Gostaram? Bonito De novo Entendo o preço Caro Também acho Que é caro Muito salgado Mas a base É bem Grande Tá O trono É bem Grande Mesmo Eu já Tinha visto Essa peça Algumas Vezes Naqueles eventos De road show Da Iron Studios Na loja Mas quando você Pega na mão Aí você percebe Que o trono É um Negócio Bem Vamos falar Assim Coisa De rei Mesmo De quem Está reinando Ali Algo Bem Grande Puxa Muito Legal Gostaram Então O esqueletinho Vem aqui Para o lado Esse aqui Fica um pouco Mais para o lado Porque eu tenho Ainda mais Coisinhas Para mostrar Para vocês Primeiro ONG Interferência No dia No dia das crianças Eu fui lá Na festa Da ONG Das crianças Me deram Uma camiseta Aqui Atrás Interferência Na frente Interferência Então Deem uma olhada Lá na página Do Instagram Do Interferência Tem o site Você que Pode Ajudar Financeiramente Que pode doar Brinquedos Que pode doar Às vezes Um instrumento musical Ou até seu tempo Para ir lá visitar Dar uma aula Para as crianças De algum assunto Que você É especialista Ou até Compartilhar Curtir lá A página Isso ajuda muito E Eu estive lá Na quarta-feira Mais uma vez Fui honrado Com o convite Fiquei Como da outra vez Emocionado Com o carinho Com que as crianças Tão tratadas A alegria Que as crianças Estavam lá Então É uma instituição Que merece A sua atenção Turma da Interferência Obrigado aí Pela confiança De novo E Quando eu saí lá Da Pense em Dols Com o meu esqueleto Ainda conversei Com o Tadeu E olha só Ó Isso aqui não está À venda Na Pense em Dols Só tem a camiseta À venda Mas Vem um moletom Com um capuz Aqui ó Na frente Pense em Dols Atrás aqui ó Pense em Dols Tecido Bem gostoso Bem bacana Isso aqui No inverno Vai Certamente Vai ser Muito bem-vindo Tio Tadeu Obrigado pela gentileza De sempre Pela confiança Pela facilidade No pagamento Como sempre E por último Vamos falar de quadrinho Vamos falar de quadrinho Comprei Na verdade Troquei meus pontos Lá na loja Taverna do Rei Taverna do Rei Uma loja Minha loja preferida Para comprar quadrinhos Minha comic shop preferida Mas que tem também Colecionáveis Tem rasbro Tem muita coisa bacana Os cards lá O pessoal que gosta De trocar E jogar Os jogos de card Board games Então Não sei se vocês lembram Ou assistiram Eu tinha lá Uma pontuação E acabei trocando Pelo Batman Cavaleiro Branco Edição de luxo Mas é o Batman Do futuro Então Você que quer quadrinhos lá Como esse aqui E não tem a pontuação Ainda acumulada Porque não fez nenhuma compra Lembre-se que tem o nosso cupom Tristeza Que te dá 5% Na compra E esse Batman O Cavaleiro Branco Aqui O Batman do futuro Eu não tinha lido Fiquei Apesar de ter gostado Muito Das edições anteriores Eu fui adiando 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 Porque eu falei Como é que vão meter O Batman do futuro Aqui Muito 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 bom Assim como Os outros arcos Isso aqui começou Eu tenho Eu tenho Aqui os quadrinhos Mas eu não tenho eles Encadernados Porque eu fui comprando Mensalmente Tudo começou com O Batman O Cavaleiro Branco Que é um Elseworld É uma história Que se passa Fora da cronologia Normal do Batman Onde o Coringa Numa das fugas Acaba Ingerindo Um montão de medicamento E acaba sendo curado E aí Ele começa a descobrir Coisas Que envolvem Gotham Batman A família Wayne Isso aqui continua Com a maldição Do Cavaleiro Branco Onde nós temos Azrael Jampol Valley Inclusive que também Assim como Na Queda do Morcego Usa Acaba virando O Batman Mas por outros motivos Aqui E Assim Tanto A ordem da leitura É Comece com o Cavaleiro Branco Isso já tem encadernado Depois a maldição Do Cavaleiro Branco Antes de chegar Nesse do Batman Do futuro Que eu mencionei Agora que eu peguei Lá na Taverna do Rei Que tem mangás E outras coisas Eu peguei esse aqui Arlequina Que também conta Enredos Dessa história Toda aqui E por último Aí sim O Batman do futuro Então Entrem lá Taverna do Rei Se acharem Alguma coisa Bacana Usem o nosso Cupom de desconto E vão lá Acumulando As moedas do Rei Para poder trocar Depois Por quadrinhos E outras coisas Eu acho que é isso Vocês gostaram Aqui do Do esqueleto No trono Um para dez Iron Studios Deluxe Blá 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 Legal pra caramba De novo Salgadinho Mas Para você Que não Pegou esse aqui Ainda Há chance De pegar o outro Que está Em pré-venda Ou façam a reserva Lá com o tio Tadeu Melhor É aquilo que eu falei Tadeu Penzendol Você não paga nada Na reserva Mas tem que honrar Tem que honrar A gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau, tchau A festa das crianças Já acabou E o cara não vai embora A última criança Que está aí As duas últimas É o cara E o filho do dois A ONG vai fechar Trabalho